Agora, ontem, nós demos uma olhada na ferida por volta de 1798. E nós vimos que os jesuítas, no ato de desaparecer, e o papado aparentemente desaparecendo como uma entidade política, não podia continuar sendo uma ameaça ao protestantismo. Mas, por trás dos bastidores, eles estavam planejando o seu maior lance da história. Pela Guerra da Independência, eles sugaram sangue, a seiva que apoiava o protestantismo. Por sua influência, ainda existem seus tentáculos na China, na Rússia, em todas as partes do mundo. Eles também estavam em controle de toda a Europa Oriental, exceto a parte protestante da Europa. E agora, eles tinham que se concentrar em mudar a mente do mundo e do protestantismo. Colocando ensinamento contra ensinamento para destruir a veracidade da Bíblia. Eles trabalharam ferozmente para destruir a veracidade da Bíblia. O seu instrumento que teve mais sucesso na Europa se chamava o teatro jesuíta. E, através desse teatro jesuíta, eles conquistaram as massas e mudaram a sua mentalidade. Mas, quando eles receberam a ferida e foram banidos, o teatro jesuíta desapareceu na Europa. O teatro jesuíta foi uma exibição tremenda na Europa. E desapareceu totalmente. A razão por que ele desapareceu é porque não precisavam mais dele. E nós já vemos o porquê. Então, se nós damos uma olhada na enciclopédia britânica, Diz que o drama jesuíta é o programa de teatro desenvolvido para propósitos educacionais e propagandistas nas faculdades da Sociedade de Jesus durante o século XVI, XVII e XVIII. E, por esse drama, eles estavam disseminando doutrina católica. E o drama floresceu nas escolas jesuítas por mais de 200 anos. E o drama floresceu nas escolas jesuítas por mais de 200 anos. Estavam sendo executadas essas peças por toda a Europa, Roma, Sevilha, Córdoba, Innsbruck, Munique e Viena. E, em meados do século XVII, havia mais ou menos 300 faculdades jesuítas na Europa. E os próprios protestantes começaram a mandar seus filhos para as faculdades jesuítas. Agora, quando começavam as suas execuções, elas eram muito piedosas por natureza. Com bonitas doutrinas morais. executadas em latim. Originalmente, não havia caráteres ou personagens femininos. E, mais tarde, começou a ficar mais e mais elaborado, sofisticado. Começaram com histórias bíblicas, santos e mártires. Mas o misturavam com mitologia pagã. E, finalmente, se tornaram grandes batalhas pagãs. E, mais tarde, se tornaram grandes batalhas pagãs. A batalha dos deuses, por exemplo, né? Dramas pagãs. E usavam todos os implementos técnicos mais modernos para mostrar seus espetáculos. Agora, temos que prestar bem atenção, isso é importante. O teatro jesuíta usava a música como um de seus mais importantes elementos. Todos os grandes compositores, como Mozart, escreveram para o teatro jesuíta. E, finalmente, incluíram o balé. E também incluíram o balé. E a ópera. E todos esses grandes shows encantavam as pessoas na Europa. Então, quando essa ordem jesuíta foi suprimida. O teatro jesuíta cessou de existir em 1773. Todo mundo sabia que isso era um teatro jesuíta. Mas, daí, os jesuítas morreram. E surgiu um novo teatro. Mas ninguém deveria saber que era um teatro jesuíta. Porque eles estavam mortos. E, assim, eles conseguiriam alcançar todo o mundo sem ninguém saber que era um teatro jesuíta. As pessoas envolvidas nesse teatro eram altos maçons. Mozart foi um maçom de grau 33. Ele escreveu a sua primeira peça musical para os jesuítas quando tinha 11 anos de idade. Porque o seu pai estava também movido aí na alta maçonaria. Uma perguntinha. Sério mesmo? Eles morreram em 1773? Ou será que não eram mais necessários? Bom, vamos pular para os Estados Unidos da América. Bom, demos um pulo aos Estados Unidos da América. Olha só essa arte jesuíta. Artes jesuítas. Calendário aí e todas as suas habilidades exibidas. Então, o filme e o teatro jesuíta estão vivos e bem em Hollywood. Essa é a sua própria página. As pessoas não podem dizer que essa fonte aqui é duvidosa. Diz aqui, por mais de 500 anos, o teatro desempenhou um papel vital no currículo das escolas jesuítas. Hoje em Dallas, o teatro jesuíta constrói sobre essa tradição de oferecer um grande espectro de oportunidades para os seus estudantes. Eles falam sobre grandes produções, dramas, dramatizações, teatro técnico e um rico currículo com encenações em seu currículo e assim por diante. Nós nos encorajamos a fazer parte do teatro jesuíta. Está morto? Não. 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 Aqui uma citação do livro Rulers of Evil. É incorporado no Ratio Studorium, que é estudar baseado na razão, racionalismo. Havia todos os elementos do entretenimento. E inserido nesse entretenimento, temos os exercícios espirituais de Loyola, que é uma forma de controle mental. É o objetivo de Satanás, através dos jesuítas, de controlar a mente de todo ser humano. Tem um sacerdote jesuíta com o nome Artenatius Kirchner. Ele acrescentou e contribuiu para a experiência sensorial do teatro. E ele tornou possível falar para muitas pessoas por um instrumento chamado megafone. Hoje nós usamos o microfone. Podem alcançar milhares. Então, ele desenvolveu o teatro da câmara. Ele inventou um instrumento chamado lanterna mágica, que significa a anterna mágica. Ou melhor, a teoria da câmara e com o aperfeiçoamento da lanterna mágica. E com isso ele poderia projetar, assim como temos aqui o projetor. Ele poderia dar ilusão de efeitos com as cidades queimando, etc. Eles desenvolveram o cinematoscópio em 1961. O cenógrafo, não sei como se diz. O praxinoscópio. E, finalmente, eles conseguiram projetar imagens em movimento através do cinetoscópio nesse ano. E o mundo moderno dos filmes estava estabelecido. Agora, o principal objetivo do cinema americano ali, sua matéria, era capturar a imaginação. E os primeiros filmes feitos foram de cowboy. Quem começou esses filmes de cowboy? Essa é a história. Foi um jesuíta chamado Eusebio Kino. Até hoje, na Alemanha, porque ele era um alemão, quando vamos ao cinema, se diz, nós vamos ao Kino, é o cinema em alemão. Então, se você vai para o cinema, você vai para um evento jesuíta. Tem até uma estátua dele lá no Capitólio americano. Interessante. E ele foi professor jesuíta da faculdade de Ingolstadt, na Bavária. Detalhe, foi ali que começaram os Iluminatis. Entre 1687 e 1711, Kino introduziu a indústria do cato nos Estados Unidos da América. Então, mesmo a indústria do cato vem dos jesuítais. Ok, como bovinas. Bovinas, sim. Então, entre esses anos e esse ano aqui, Kino introduziu os bovinos em sua administração no Arizona do Sul. Ah, ok. Com esses filmes de cowboy, começaram a introduzir a doutrina católica ali. Em outras palavras, o bem e o mal era projetado nas telas. Sempre tem um sacerdote católico em todos esses filmes. Mas a moralidade é decidida pelo homem violento. Então, você tem o bonzinho e o mal. Mas o bomzinho bebia e xingava do mesmo jeito que o vilão. Mas ele tinha a simpatia da humanidade ao seu lado. Então, havia o bom, o bem e o mal e a justiça. Mas não havia justiça bíblica. Portanto, era uma decisão baseada na humanidade e não na divindade. Portanto, baseada na lei natural dessa justiça aí. Que é a sobrevivência do mais forte. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1957, o Papa João XXIII, esse é o Papa do movimento ecumênico, escreveu uma famosa encíclica chamada Miranda Prorsus. Então, ele fala sobre as artes técnicas como cinema, broadcast, televisão, né? Para que eles possam alcançar mais pessoas do que a página impressa. E a Igreja Católica disse que está bem interessada nessa mídia. Portanto, está fomentando isso e quer usar isso em todas as civilizações do mundo. Bem, isto foi expandido pelo Papa Paulo VI, que escreveu um outro decreto ali chamado Intermirifica, que significa entre os milagres. E ele disse o seguinte. Olha, presta atenção. É um direito por nascimento da Igreja usar e se apropriar da imprensa, do cinema, do rádio, da televisão e outros afins. É o direito por nascimento da Igreja. É o direito por nascimento de apropriar-se de tudo isso. Imprensa, cinema, rádio, da televisão e todos os similares. Isso é muito interessante. Será que eles realmente são donos da imprensa, mídia e tudo isso aí? Nós não temos que entrar nos detalhes aí. Mas em todos esses shows, eles mostravam como fazer essa moral má. E os filmes nunca te levam a uma maior apreciação pelas escrituras, mas apenas a esse tipo de moralidade natural. E esses filmes nunca te levam a uma maior apreciação pelas escrituras, mas sempre dessa moralidade abstrata da lei natural. Agora eu vou ser corajoso essa noite. E vou afirmar que os jesuítas controlam toda a indústria cinematográfica, da televisão e da imprensa do mundo. E esses afim que ele mencionou, incluiria a internet hoje. O fato de haver alguns canais independentes ainda, de TV, é porque ainda são permitidos nesse ponto, só por causa disso. porque eles têm que ficar escondidos atrás ali do seu armário, do seu véu. Mas eles controlam toda a indústria da mídia. Vamos dar uma olhada. E ao eu fazer isso... Porque se você perguntar a qualquer pessoa quem que controla a indústria cinematográfica, vão dizer para você que são os judeus que o controlam. E vão mencionar todas aquelas grandes casas cinematográficas judaicas. Mas assim como esses rote chiles, escudos vermelhos, são somente uma fachada judaica, mas com um transfundo jesuíta. Assim também esses, somente a fachada judaica. Ah, entendi. É a frente que os jesuítas usam para avançar. Quando nós assistimos os filmes de hoje, não há dúvida de que a mente das pessoas está sendo direcionada para pensar em uma certa direção. Tudo que você vê no noticiário, na mídia, é para fazer você pensar de uma certa forma. Você pode mudar da CNN, mudar de canal. que, aliás, foi iniciada por altos maçons. Você pode mudar da BBC. Você pode mudar disso para o Sky. Você pode mudar disso para o Al Jazeera. Al Jazeera, Globo. Globo, Rio Brasileiro. Qualquer coisa, Globo. Você obtém exatamente a mesma notícia. Com exatamente a mesma propaganda. Com exatamente as mesmas mentiras. Em todo lugar no mundo. E os personagens estão todos identificados. Alguns exemplos. Um dos meios mais populares para influenciar a mente é a mídia animada. Então, você tem histórias estúpidas, por exemplo, Simpsons. Milhões e milhões de pessoas assistiram esses filmes. e embutidas em cada um deles está uma filosofia. Mas é uma filosofia escondida. E se você soubesse o que essas pessoas ganham para escrever um desses scripts. Eles ganham milhões de dólares por cada um dos scripts. Milhões de dólares por cada um dos scripts. E os escritores desses scripts são matemáticos, filósofos, que são matemáticos, filósofos, PhDs, assim, da alta elite acadêmica, escrevendo essas bobagens em filme. Porque essa é a melhor mídia para indoutrinar os jovens, as crianças. Diz aqui. Os Simpsons e a filosofia. Que a filosofia e essa não ficção são parte da cultura popular. Estes pessoas receberam muitas condecorações por sua filosofia e sua psicologia. E mesmo muitos livros foram escritos com essa filosofia dos Simpsons. Aqui está um pequeno clipe dos Simpsons. E vai até ter mensagens subliminares. Uma loja de 33 centavos. Pegue a palavra Simpsons. Pegue a sua numerologia aqui, ó. 33. 33. O episódio de número 33 do show, que foi pro ar na temporada 2, da Guerra dos Simpsons. Esse é o título desse episódio. O episódio estrela esse complô que dá tributo ao velho homem de Ernest Hemingway e o lago. E também mostra a batalha dos séculos entre Homer Simpson e o general Sherman. Veja aqui a sua numerologia. Sherman tem essa numerologia de 33. Simpson também. Essa é uma batalha entre dois 33. A ser mostrada no episódio 33. E mesmo nessas histórias há uma mensagem subliminar muito importante. E não é coincidência que é uma loja 33 centavos. Um dos personagens sempre está com problemas na escola. E sempre tem que ficar escrevendo lá no quadro negro. Ele está escrevendo aqui, ó. Eu não vou implantar mensagens subliminares, só que nessa palavrinha tem uma mensagem subliminar, né? Algor, Algor. Então, os de dentro sabem que é filosofia de Algor, que essa filosofia tem que ser estruturada. É uma filosofia jesuíta. Portanto, eu não estou surpreso que o novo Papa apareceu com uma encíclica dizendo exatamente o que Algor já dizia. Isso tudo tem um fio de meada. E aí, outra linha que ele escreve, HDTV vale cada centavo. E é isso que toda criança americana quer hoje em dia. E cada detalhe aqui tem o seu lugar. Essas pessoas que fazem isso são autos ocultistas e sabem exatamente o que estão fazendo. Muito antes do 11 de setembro, olha só aqui, Nova York, 9-11. E você vê isso por toda a mídia de muitas formas. Em 20 de maio de 1997, aqui está Michael Jackson, ali as torres gêmeas sumindo em fumaça. Temos o solo maçônico, piso, subliminares aí no chão, no piso. Todos esses são mensagens subliminares. Aqui está outro, 9-11. O episódio 97. Aqui uma superimposição do dólar no seu olho, do Simpson. Quando abrem seus pacotes aí também por todo lugar. O voto de confiança, esse juramento, não termina com a ave satanás. Não importa na teoria jesuíta se você coloca uma coisa numa luz positiva ou numa luz negativa. Mas o importante é que você mostre isso. Isso implanta o ocultismo na mente dos pequenos. Se você vê para os grandes entretenedores do mundo, eles são altos maçons ou propriamente dito, luciferinos, luciferianos, esses altos aí. Se você fizer uma pesquisa do Google aí, em cada uma das estrelas altas conhecidas, cada um deles é alto maçom. Mesmo os primeiros lá dos cowboys, Frank Sinatra, John Wayne, esse aí que ele mencionou, já eram maçons do grau 23. Cantores, famosos, seja o que for, você vai encontrar essa conexão maçônica. Por exemplo, Sammy Davis Jr. é famoso por ser membro da Igreja de Satanás. Minha pergunta é o que ele está fazendo em uma roupa dos cavaleiros templários. E por que ele está conversando com os principais jesuítas na faculdade de Boston? Aliás, quando eles assinam, os jesuítas têm essa sigla SJ, Sociedade de Jesus, no final. Agora, algumas capas daqui, temas. Temos muitos filmes associados com os extraterrestres. A destruição desse planeta por uma invasão alienígena. E aqui, E.T., por exemplo. E aqui, E.T., por exemplo. Não sei qual o nome desse filme. Encontros... Como? Encontros Imperiados. Encontros Imperiados. Da São Francisco. Encontros Imperiados. Obrigado. E não é acidente que os grandes aqui, como o Simon Cowell, estão no jet ski com o símbolo maçônico. Aqui está um filme interessante. Vocês que assistem esses filmes aí. Caçados por uma bruxa. Caça as bruxas. Esses filmes estão tão ricos em ocultismo e misticismo. Que só podem estar baseados nos ensinos de Médici. Isso é gnosticismo e luciferismo da mais alta ordem. Disney, Walt Disney, foi o maçom de grau 33. Aqui está a propaganda do filme. National Treasure com Nicolas Cage. E aqui está o triângulo maçônico. Aliás, também é um símbolo dos jesuítas. Você vai encontrar esse símbolo em cada igreja jesuíta do mundo. Um filme novo aí, o Êxodo. Deus e os reis. O reino dos céus, o reino dos céus. No Êxodo, tudo na Bíblia é virado de ponta cabeça. Não é um escape do Egito, mas é uma rebelião. Moisés é retratado como o homem mais arrogante que já viveu, não o mais humilde. E se você olhar para esse Kingdom of Heaven, a principal mensagem do filme é a iluminação. Posterior, em oposição à violência feita em nome da religião. Quem disse isso? Quem disse isso? O pai Leon Lefebvre, um professor de teologia da Universidade de Fordham, Nova Iorque. Todos esses filmes aí, bem na fachada, blockbusters, são baseados em scripts jesuítas. E estão movendo-se em uma certa direção para mudar a mentalidade. O filme The Count of Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo. Esse filme, na verdade, é sobre a ascensão, a queda e a nova ascensão dos jesuítas, que, aliás, o nome dele é um acrônimo. Para os jesuítas. Mesmo Indiana Jones e essa série Deixados para Trás, é um script jesuíta. Usando artistas famosos para mostrar uma teologia oculta para cativar a milhões de pessoas. dos jesuítas. Esse filme, aqui da direita, é um dos piores filmes já feitos, mais nojentos. O reverendo George Dennis. Um caceróteo jesuíta e um professor de História na Universidade de Loyola Marymount, em Los Angeles. Era um dos cinco experts, né, gurus, assim, experientes, com o script Kingdom of Heaven. Ele disse que ele ficou impressionado pelas nuances e pela exatidão. Eu não consigo imaginar nenhuma objeção do lado cristão. Eu não penso que um muçulmano teria objeções. Não há nada de ofensivo no filme. Mas, por outro lado, o professor da UCLA, Caleb Abdel Fadl, tem muita coisa a reclamar. Também é interessante que, nesse filme, os cristãos são os vilões e os muçulmanos são os heróis. Apelando para que, dizendo que isso aí foi uma ofensa e pedindo para que se voltasse atrás nesse estereótipo de Hollywood, dos árabes e muçulmanos. Esses filmes são desenhados para criar uma certa forma de pensar religiosa. Um exemplo. Esse é o famoso filme, A Paixão de Cristo. E, como vocês todos sabem, esse homem aqui da direita foi o diretor, Mel Gibson. Depois de concluir o filme, ele recebeu um doutorado honorário da Universidade Jesuíta de Marymount, pelo seu trabalho. Então, que tipo de pensamento será que esse filme mostrou? Pensamento Jesuíta. Quantos milhões de evangélicos e pentecostais não foram assistir esse filme? E todo mundo saiu chorando. É um dos filmes mais ocultos e maus já feitos. Está profundo aí, enraizado em filosofia jesuíta e gnóstica. E o mundo cristão está com a mente tão já lavada, o cérebro, que nem percebem. Vamos ver alguns textos bíblicos. Eu trouxe a minha Bíblia aqui. Leia Zechariah 11, verso 12, verso 17. Zacarias 11, verso 12 e em diante. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário trinta moedas de prata. Ok, deixa eu parar lá. Obviamente, isso aqui é sobre a profecia de Jesus, certo? Obviamente, isso aqui é a profecia messiânica de Jesus, certo? Vamos continuar, verso 13. Então, o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que foi avaliado por eles. Outra vez, se trata de Jesus aqui, profecia messiânica. Tomei as trinta moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Verso 14. Então, quebrei a segunda vara, chamada União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Verso 15. O Senhor me disse, toma ainda os petrechos de um pastor insensato. Repare aqui. Eles rejeitaram o verdadeiro pastor. O venderam por trinta moedas de prata. O crucificaram e mataram. Portanto, Deus permite que um falso pastor pastoreie sobre a terra. Então, o que diz o verso 15? O Senhor me disse, toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo. Aqui está uma descrição dos pastores insensatos. Ok. Verso 16. Ok. Porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Aqui está uma descrição do pastor mal, insensato. O que vai cortar, desgarrar, que não vai ir atrás da ferida, que não vai curar aquela que está machucada, nem alimentar nenhuma, apacentar, mas vai destruir o povo. É uma descrição do mal pastor, insensato. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se secará e o olho direito de todo se escurecerá. Ok. O que acontece com o pastor insensato? Uma espada será contra o seu braço e contra o seu olho direito. O seu braço completamente se secará e o seu olho direito totalmente se escurecerá. Totalmente. Será que isso acontece com o bom pastor ou com o mau pastor? Com o mau pastor, certo? Com o mau pastor, certo? Ok. Vamos dar uma olhada aqui. Filme. Aqui está o olho de Jesus. O olho direito. Está machucado, está cego do olho direito. Quando você olhe para o simbolismo que eles usam nos Estados Unidos para o seu CFR maçônico. Quando eles usam essa simbologia aqui na sua CFR maçônica. É o Messias nu, com o braço estendido e somente com o olho esquerdo visível. Esse olho é o símbolo do anticristo, o mal. Nesse filme, o braço de Jesus está deslocado para fazer o seu braço atingir esse buraco. O que é um buraco? Esse buraco do prego. Do prego. Do prego. Ah tá, esse buraco do prego onde entrou. E em todas as cenas com ele sobre a cruz, o seu corpo está inclinado para a frente, com os seus braços torcidos para trás em quase 90 graus. Ou seja, Jesus nesse filme é retratado como pastor mau. Porque Satanás se autorretrato como bom pastor, portanto Jesus é o mau. Aqui está Blavatsky. Diz, o diabo é agora chamado de escuridão pela igreja. Enquanto que na Bíblia ele é chamado de filho de Deus. A brilhante estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã. Lúcifer. Lúcifer. Ele foi transformado pela igreja em Lúcifer ou Satanás porque ele é maior e mais idoso, mais velho do que Jeová. Agora Blavatsky é o profeta profetista mais alto que existe no mundo oculto, não existe algo maior que ela. Ela é para o ocultismo, o que Ellen White é para o adventismo. Ela diz que esse Jeová é o mal, é a serpente. Então o bem se torna mal e o mal se torna bem. A Bíblia diz, ai daquele que chama o bem mal e o mal bem. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Então a ordem jesuíta, como uma ordem corporativa, cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Não estou falando de indivíduos, ainda podem ser salvos. Agora, nesse filme, ao ele estar pendurado sobre a cruz, Satanás em forma de uma mulher, vem lá e ela pedeu em sua mão o bebê do anticristo. Em sua mão, o bebê? O bebê. Ah, ok. Essa mulher em forma de Satanás carrega ali o bebê que representa o anticristo. Mas está tão atrás da multidão que as pessoas nem percebem direito. Agora, olhe só esses olhos maus, como Hollywood retrata essa criança. Que seria como se fosse o Messias, mas que eles veem como mal. Olhe para a face dessa criança. Os seus braços são cabeludos. O seu rosto é mau. Ele não quer se virar. Ele vai olhar para Jesus sobre a cruz. Será que você consegue um rosto mais mau do que esse? Mais um pouco desse famoso filme de Hollywood. Esse filme era sobre Maria, não sobre Jesus. Mel Gibson falou para a revista Christianity Today. Ele fala que eu fiquei surpreso pela forma em que os evangélicos, a audiência evangélica, de uma forma assim tão massiva, unanimemente, respondeu ao filme. Mais do que qualquer outro grupo cristão. E o que torna isso mais espantoso, ele diz, é que o filme é tão mariano. Gibson a chama de uma tremenda corredentora e mediatriz. Então, aqui, no filme, é como a paleta, onde a Maria é a sofrida, e Jesus é a cruzada e mal. É a paleta, certo? Então, nesse filme, é como a paleta de Miguel Ângelo. Há, uma estátua que o Miserangelo falou. Maria é a pessoa que está sofrendo. Mas Maria é um símbolo de Lúcifer no mundo oculto. Ok, mais uma explicação aqui Na teologia católica, Maria é imaculada, sem pecado Deus, por um decreto divino, a declarou imaculada Se ele o fez para Maria, teoricamente ele poderia fazê-lo por você, sim ou não? Claro, se ele pode fazer para Maria, pode fazer para você Mas a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados Então o catolicismo nega a expiação Jesus não morreu pelos seus pecados No catolicismo, as boas obras de Jesus é que te salvam, não sua morte Mas a Bíblia claramente diz que nós somos purificados pelo seu sangue, não pelas suas boas obras No catolicismo, há perdão por pecados Mas você ainda assim tem que pagar por pecados perdoados Portanto Jesus nunca pagou pelos seus pecados Não teve que, nem teve que aguentar isso aí Porque na verdade você tem que pagar pelos seus pecados no purgatório Que nem existe, aliás, de conta Então todo o plano de salvação é destruído no catolicismo Agora, mais uma olhada nessa aqui O ladrão penitente ao lado de Jesus na cruz Nesse filme está vestindo ao redor do seu pescoço Esta escápula marrom E segundo a doutrina católica Isso aí serve para você pular o purgatório Então quando Jesus foi crucificado lá no filme Você vê esses passos seguidos aí E o ladrão é salvo não por Jesus Mas por Maria Com essa escápula aí Porque é pelos méritos de Maria E quando Jesus morreu sobre a cruz Ali diz, está consumado Está terminado Em vez de estar É questão das palavras inglesas Está efetuado em vez de estar terminado É bem sutil a diferença Porque de acordo com Roma A Eucaristia foi efetuada Não foi terminada Então é a Eucaristia O sacramento de nossa salvação Efetuada por Cristo Sobre a cruz Também é um sacrifício de louvor E agradecimento Pela obra da criação Você vê que esse sacrifício É um sacrifício contínuo Portanto não está terminado Mas a minha Bíblia diz que ele foi crucificado de uma vez por todas Completo O Corpus Christi é algo morto É a hóstia morta É a celebração da vitória de Satanás sobre Cristo Esse é um filme oculto João 19, verso 30 Essa aqui é a versão de Duai A versão do Ai da Bíblia é a versão jesuíta Jesus, portanto, ao tomar o vinagre disse Está consumado E ao se inclinar a cabeça Expirou Isso é nojento É assim Consumar Você consuma um casamento Mas Jesus disse Está terminado E se você ver a definição de Taylor Dessa palavra Significa trazer alguma coisa Para finalizar Terminar Completar Foi um sacrifício completo para meus pecados Mas não de acordo com Roma Porque então não haveria necessidade de um purgatório Aqui está um outro filme interessante por Hollywood Se chama Teoria da Conspiração E ali dentro fala sobre um sistema de controle mental no mundo E vemos outra vez Mel Gibson Que está lá em alta com os jesuítas Ele está nesse filme E em todo lugar no filme Subliminalmente eles escondem um livro com esse nome The Catcher of the Rye Catcher in the Rye In the Rye Agora esse livro Aparece de forma subliminal aqui e ali Por todo lugar Em outras palavras, a nossa mente é levada a esse livro Então, obviamente, eu quero saber o que esse filme diz É esse livro Aqui está um livro interessante escrito por um jesuíta E é um livro de receitas Os Segredos de Fazer Sopa Conforme Os Jesuítas Um ano de sopas Nossa É escrito pelo irmão Rick Curry S.J. Sociedade de Jesus Agora lembre-se que quando o jesuíta escreve um livro Ele está fazendo isso para e pela sanção do seu general E claro que há receitas de sopa nesse livro E pode até ser saborosa, mas eu nunca provei Mas escondido nesse livro está a sua filosofia E aqui está o que ele escreve Ele descreve aí o currículo dos jesuítas Ele diz que é Ratio Studorium do jeito antigo Ou seja, o estudo do racionalismo Ensinamento contra o ensinamento Para destruir o pensamento protestante E substituí-lo por pensamento jesuíta Então ele recomenda ler o livro The Catcher in the Rye Ele diz que é o livro mais importante que você pode ler Você tem que lê-lo, rele-lo, rele-lo, rele-lo várias vezes E o livro é sobre um jovem crescendo na sociedade moderna E glorifica a rebelião E se você não se rebela, você não pode ser um santo Você tem que ser rebelde E está bem desenhado para glorificar a rebelião E tornar a rebelião uma coisa santa É a mesma filosofia que Satanás tinha lá no céu Agora, se você quer saber quem controla o teatro jesuíta Aqui está uma citação interessante do site Vatican Assassins Diz aqui a lista dos atores usados pelos criminais papais É muito impressionante Ele diz que Hollywood é meramente o teatro jesuíta nada mais Jesuítas envolveram judeus da corte papal Os judeus envolvidos Ele diz isso de uma forma bem rude Mas eu concordo com ele Então quem controla essas grandes organizações cinematográficas? Cavaleiro de Malta Cavaleiro de Malta, Jack Valente Ou foi Você pode ir para qualquer um deles Se você quer saber quem controla os estúdios de Hollywood Você verá que seu presidente é o Mr. Saxton Cavaleiro de Malta Então essa indústria cinematográfica também é controlada pelos jesuíta O que diz a encíclica papal? É o direito de círculo de papais Para controlar os filmes, a presa, televisão e qualquer tipo de mídia Que é um direito inato deles se apropriar e controlar a imprensa, a mídia, filme, TV, etc. Aqui está a evidência, você pode ler, eles estão controlando isso. Agora vamos ver o que o Espírito de profecia diz sobre o teatro. Manuscripts releases, página tal, número tal. Nada de teatro, ela diz. Tenho uma mensagem para aqueles que estão a cargo de nossa obra. Não encorajem as pessoas que estão a cargo de nossa obra a pensar que devem proclamar essa solene e sagrada mensagem em estilo teatral. Que nenhum jota, nenhum tio teatral seja permitido em nossa obra. Depois, mais tarde, ela escreve. Há uma abundância de performances teatrais em nosso mundo. Mas em sua mais alta ordem, ela é sem Deus. Não tem Deus. Uau! Nós temos duas mensagens. Uma retratada por Hollywood, baixo controle jesuíta. e uma por Deus. E os dois não podem se cruzar porque estão diretamente opostos. lar adventista. Pelo drama, ele trabalhou por séculos, por amidades, eras, para excitar paixão e glorificar o vício. A ópera, quem controla, quem iniciou isso? O teatro. Com o seu fascinante exibicionismo e música que confunde sentidos. Pela dança, pelo tabuleiro, etc. Satanás usa isso para quebrar as barreiras do princípio e abrir as portas para a indulgência sensual. Os verdadeiros cristãos não vão querer ter nada a ver com isso. Isso vai banir a Cristo da mente. Os assuntos devem ser apresentados de uma tal forma a impressionar as pessoas favoravelmente. Nada de natureza teatral. A mentalidade de Deus e a arte de Satanás são diametricalmente opostas. Falando sobre shows e teatro, As paixões que governam de Satanás é perverter o intelecto e causar as pessoas a desejar esses shows e coisas teatrais. Precisamos usar a verdade, a gente não pode usar os instrumentos do diabo. Agora algumas coisas interessantes. Aqui você tem um retrato de Apolo e Artemis. O seu nome popular é Pan e Diana. O Deus Pan e a Deusa Diana. Esse é o Yin Yang de Deus, o bem e o mal. Pan tem um lado bom e Pan tem um lado mal. Aqui é a Deusa Diana, a Deusa da fertilidade e da fertilidade. E aqui ela está no Versalhe, no museu. E aqui está o Deus Pan com a sua flauta Pan. Que é a forma masculina do bode do mal. Mas ele também assume uma forma gentil de pastor. Agora o Deus Pan não é ninguém mais que Satanás. Agora vamos a Hollywood. Essa é a representação de Hollywood de Peter Pan e Wendy. Mas também tem o Michael Darling e a mãe Mary Darling. E aqui você tem toda essa catástrofe católica. Em todo filme eles colocam a sua filosofia católica. E se você entende essa filosofia, você vai perceber para onde eles estão guiando a sua mente. Peter Pan, na verdade, é uma representação do Deus Pan. Olhe só o chapéuzinho e uma pena aí no seu chapéu. O Deus Pan também é desse jeito. E a sua namorada ali, ou não sei o que, é a Wendy. A Deusa Diana. A Deusa Diana. E o resto da família são John e Michael. Agora esses dois nomes, João e Miguel, também são dados na Bíblia. No mundo oculto, a palavra John é um acrônimo para João Batista. E Michael, todos sabem quem é ele na Bíblia. Então, nesse filme, quem faz tudo errado e é o bagunceiro é esse Michael, Miguel. O super inteligente e esperto é o John. Eu vou falar mais sobre esse João mais tarde. Se você olha para a personalidade, John é extremamente sofisticado. O Michael é patético. E esses dois sempre estão engajados em luta com a espada. Mas se você olhar com cuidado, vai perceber que essa espada também é uma cruz. Eu vou falar um pouquinho mais sobre John. Por que John é o santo favorito do mundo oculto? Porque no mundo oculto, João é aquele que perdeu a sua cabeça. Então, num certo sentido, é a vitória de Satanás contra o discípulo de Cristo, sobre o discípulo de Cristo. Eles usam João como símbolo da vitória sobre Cristo. E aquele que conseguiu essa vitória, naturalmente, é Satanás. Mas Satanás tem os seus agentes nesse planeta. São os brilhantes. E um dos mais brilhantes, naturalmente, é o general dos jesuítas. Olha só, a coisa aqui se desrespe. Uma das catedrais na Alemanha. E eu estava caminhando ali e encontrei a estátua que eles chamam de Davi. E Davi está aqui retratado como o bom pastor. Mas, você sabe que no catolicismo, Eu percebi que isso aí não pode ser Davi. Por que? Porque Davi tocava a harpa. Mas, nesse aqui, ele está tocando a flauta Pan. Então, na verdade, esta aqui é uma representação do Deus Pan em sua forma de pastor. Agora, lembre-se que se eles mostram o lado bom, também tem que mostrar o lado mau, que é esse bode masculino, esse bode mau. Então, eu procurei ali na catedral e encontrei, achei ali, ó. Ali está o bode do Pão, o Deus do conhecimento do bem e do mal. Então, eles adoram o Deus Pan. E aqui, nessa cruz, de Francisco, que, aliás, é uma cruz de prata. Ele tem um símbolo do bom pastor. Mas, se você olha para esse bom pastor, você tem que se perguntar, será que é Jesus ou será que é Pan? Os braços cruzados aqui, desse jeito, que você encontrará ali na representação de Osíris, que é a forma egípcia do Deus Pan. Portanto, esse não é Jesus, esse é o Deus Pan. Mas, será que isso não seria conjectura? Então, vamos lá para a coroação do Papa Bento, em abril de 2005. Ele foi um pouco mais atrevido porque ele tem o Deus Pan na sua mitra. Na verdade, ele está se representando como o sumo sacerdote de Satanás. Isso é um fato, não é conjectura. Voltemos a Hollywood. Aqui é a forma animada de Robin Hood e o John Little. Outra vez, o nome John, João. Agora, se você olha para ele na forma animada, Robin Hood, e olha só Peter Pan aqui. Repare aqui o chapéuzinho do Peter Pan, com a pena. Agora, Robin Hood. Será que ele tem o mesmo chapéu, sim ou não? Ele é a representação do Deus Pan. Ou o representante de Pan. Agora, quem teve o Deus Pan na sua mitra? Só um momento atrás. Agora, quem teve o Deus Pan na sua mitra? Ah, ok. Quem teve o Deus Pan na sua mitra? Quem teve? O Papa Bento. Ah, ok. Ok. Agora, quem é o John? Então, quem é o John? Agora, aqui está uma estátua na Inglaterra da batalha entre os dois deles, entre Robin Hood e Little John. Aqui está uma estátua na Europa com Robin Hood e o John lutando. De acordo com a lenda, eles estavam lutando em um lago quando eles primeiro se encontram. De acordo com a lenda, eles lutaram sobre um tronco caído quando se encontraram pela primeira vez. Robin Hood, naturalmente, era um guerreiro forte, poderoso. E ele era o líder de sua renca de ladrões. mas nessa batalha com o Little John, ele perde e perde e é derrubado para fora desse tronco. O Little John diz a Robin Hood quando Robin Hood oferece a liderança de sua banda quadrilha, ele diz não. Você continua liderando. Eu serei o seu homem do braço direito. Quando Robin Hood é capturado, o Little John torna-se o líder. Little John salva Robin Hood de seus problemas. Sobre quem é essa história? É sobre os jesuítas. Quem é o Little John? É sobre os jesuítas. Quem é o Little John? O Little John é forte. O Little John nunca perdeu uma batalha. Quem é ele? Ele é o general dos jesuítas. Ele é o general dos jesuítas. Certo. Então, quem é Robin Hood? Ele é o Papa. Ele é o líder da quadrilha e continua como líder da quadrilha. Apesar de ele não ser o mais forte. Agora, o que o Robin Hood faz? O que é o trabalho? Agora, o que o Robin Hood está fazendo? Qual é o seu trabalho? Ele está pegando dos ricos e dando aos pobres. Em que país isso acontece? Na Inglaterra. Quem são os grandes senhores que estão dominando lá na Inglaterra? Os protestantes. Estão entendendo a mensagem subliminar? Robin Hood vai pegar os protestantes ricos e ricos e ricos e ricos e ricos e ricos para os pobres. E o Little John vai ver que, mesmo se ele for capturado, mesmo se ele for capturado, ele ricos e ricos e ricos e, então, pegando as riquezas desses grandes senhores e dando as pobres pessoas e, então, esses dois, Robin Hood e o Little John. Agora, John se torna um acrônimo para jesuítas. Agora, John se torna um acrônimo para jesuítas. Agora, vamos lá para o USA Today jornal. aqui está James Foley e ele será decapitado por um homem que representa o poder de Isis. Agora, o que a imprensa o chama? Eles o chamam Jihadi? Jihadi? John. João. Ok. Se você fosse um insider, você poderia pegar uma mensagem. eles o chamam Jihadi John. Se você está por dentro, você capta a mensagem. Jihadi John. Ok? Esse não é o seu nome real. O seu nome, claro, não é John. E eles o defendem, dizendo, ele não foi radicalizado pelo MI5. E eles o defendem, dizendo, não, ele não foi radicalizado pelo MI5. essas pessoas têm alguma coisa que vê com a polícia secreta, sociedades secretas da Inglaterra. Eu sei que estou bem na borda aqui do limite para uma teoria de conspiração. Mas é uma contribuição pessoal, se você permitir. se você olhar para a mídia, cada uma das representações de mídia te dizem que todo o filme que foi lançado é um fã Hollywood total. Cada mídia mainstream. Cada mídia mainstream. não aconteceu. Então, eu fui lá pesquisar um pouco. Eu queria saber quem que é esse James Foley. O homem que aparentemente foi decapitado. E eu descobri que ele foi educado na faculdade jesuíta católica em Milwaukee. Então, eu me perguntei, é só uma especulação, se isso não seria um grande teatro de Hollywood jesuíta para criar uma certa mentalidade. Mas você não tem que crer em mim. Vamos dar uma olhada um pouquinho mais para frente para ver no que isso vai dar eventualmente. E talvez isso vai dar em alguma outra coisa. Que está em harmonia com a minha Bíblia. Porque eu acredito na Bíblia. E eu acredito na profecia bíblica. Porque a Bíblia me diz que a besta que sai do mar é meu inimigo. E não algum jihadidjon. E a minha Bíblia me diz que eu tenho que ficar observando e atento à besta que emerge da terra. que fará guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E eu sei qual é a mentalidade jesuíta. Que sempre usa organizações de fachada na frente para ninguém poder dizer que são eles. E eu me perguntei como é que uma entidade como o ISIS ou o IS poderia conquistar tanta grande parte do Oriente Médio. De onde eles conseguem o equipamento militar para fazer isso? Será que eles conseguem dos seus próprios compatriotas que os odeiam e lutam contra eles? Por que a imprensa constantemente está vazando a informação de que suas armas vêm do Ocidente? Por que o Ocidente está tão relutante em erradicá-los? Talvez estão fazendo um bom trabalho. Por que eu sempre leio ali que sacerdotes jesuítas estão sendo capturados e levados para o acampamento jihadista? Jihadi John também tem o acrônimo John the Beetle. Também tem o acrônimo Jailer John. Tem vários Johns aqui para o meu gosto. Será que é um pseudônimo? Ah, bom. É um pseudônimo. É interessante. Mais uma coisa que vamos ver. Os jesuítas, ebola e essas decapitações. Agora, esse blog aqui não é confiável. Mas tem pensamentos interessantes aqui. Tentando fazer a nova ordem mundial funcionar. Mas o que eles têm certo é o seguinte. A maçonaria Black Magic Freemasonry tem um símbolo para os degraus 9 e 11. Mas diz aqui, ó. A maçonaria Black Magic, né, preto mágico, tem um símbolo de degraus 9 e 11. Ah, tem um símbolo para os graus 9 a 11. E esse 9 e 11 deve tocar alguma campainha aí na sua mente, certo? O 11 é o número do caos. O 9 é o 6 de ponta-cabeça. Então, o que ele literalmente diz é que do caos Satanás vai reinar a partir do caos. Agora, o símbolo para esses graus é a cabeça decapitada. Agora, a mídia nos diz que os jihadistas estão decapitando o mal. Ok. A mídia diz que os jihadistas estão decapitando os maus. Mas a decapitação vem de uma outra fonte, porque os grandes decapitadores são jesuítas. Vamos dar uma olhada em um outro John. Esse aqui vem do site UK Column. O dia 24 de junho é o dia de João Batista. Foi indicado como um feriado maçônico. É quando os membros têm que se juntar e fazer certos ritos. E sempre que aconteceu um movimento histórico, geralmente aconteceu a partir de uma loja de São João. E está associado com o cabalismo. Agora, a guilhotina. De onde que vem essa palavra? Quem inventou a guilhotina? O maior instrumento de decapitação da história da humanidade. Foi desenvolvido por Joseph Ignacio Guillotin. E quem é ele? Ele foi médico, mas o que mais ele foi? Ele foi um jesuíto. Então, decapitação é uma especialidade jesuíta. Aqui está a catedral de São João o Divino. O que é uma blasfêmia, porque São João definitivamente não é Deus. Mas eles, com isso, estão celebrando a vitória de Satanás sobre Cristo, matando a João Batista e a Jesus em seus seguidores. Essa é a catedral da Diocese Episcopal de Nova York. É um lugar interessante e fascinante. Lá dentro eles colocam até a estátua do Cristo fêmeo. Que foi desenhado pela neta de Winston Churchill, que, aliás, também, por sua vez, foi maçom de grau 33. Isso é fascinante. Se você quer ver uns fatos interessantes, veja aí lugares sinistros, a catedral de São João o Divino. É interessante que nessas esculturas eles até têm as torres gêmeas em sua destruição. Eles têm rituais ali, retratadas, que convençam sobre animais e bois que passam ali. têm estátuas do Deus Atlas nessa catedral. É o centro e o coração de uma das sociedades mais ocultas das Nações Unidas. que é chamado de Templo do Entendimento, que usam a obra de Alice, Bailey e Blavatsky para dizer que Satanás é Deus. É o que Blavatsky disse. Esse é um lugar bem oculto. Aqui está o ex-ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Robin Cook. Ele era um homem bem saudável, mas de repente morreu em uma caminhada. Isso é o que ele tinha que dizer. Esse é o secretário britânico. Esse é o homem responsável por relações exteriores. E é isso que ele diz. Esse aqui é o cara do topo lá. Os Relações Exteriores. Isso aqui, rua, casa número 10, também é política. Essas são suas palavras. A verdade é que não há um exército islâmico. Ou um grupo terrorista chamado Al-Qaeda. Eles não existem. E qualquer agente de inteligência bem informado sabe disso. Mas há uma campanha de propaganda para fazer o público acreditar na presença dessa entidade identificada representando o diabo. somente para mover o telespectador a aceitar uma liderança internacional unificada de guerra contra o terrorismo. Ele diz que o país por trás dessa propaganda são os Estados Unidos. Eu tenho algumas notícias a mais para ele. O poder por trás dos Estados Unidos são os jesuítas. Ele está bem perto. Ele está bem perto já. Não é de se admirar que ele morreu de uma forma tão misteriosa. Aqui está João Luís II, um jesuíta nascido em Uruguai. E ele escreve um documento bem interessante. E ele defende as ações jesuítas contra a Igreja Católica. Agora, lembre-se de ontem que o general pode fazer o que quiser mesmo se vai contra o chefe dele. E aqui está um jesuíta defendendo o seguinte. É um jesuíta que está escrevendo. Ele defende que cada sacerdote jesuíta que tem uma carabina e deve se unir às guerrilhas das matas ali da floresta, né? Ele diz que os jesuíta podem ser ministros em governos marxistas. Ele defende que os jesuítas podem ser ministros em governos marxistas. 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 Comunistas. Comunistas. Ele defende que ele possa falar contra o próprio Papa. Ele defende que os jesuítas podem resolver problemas de união. que eles organizam obreiros de cana-de-açúcar. Que eles operam fábricas. Que constroem casas econômicas. Que eles estão ajudando a planejar a paternidade na Federação Americana. Que eles espalham contraceptivos. Que organizam demonstrações políticas. que representam a autoridade de ensinamentos para o povo. O que ele está falando com isso? Os jesuítas estão envolvidos aonde? Em todo lugar. Quem que está movendo aí os seus sindicatos? Os jesuítas. Ok. 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 Quanto tempo ele tem? Nove horas. Nove horas. Go forward. Agora seria como que mais um capítulo. Vocês querem mais ou não? Mais esse. Go forward. Ok. Vocês todos se lembram do Jesuí Chali. Eu sou o Chali. Agora lembre-se quem que é o alvo. Você é o alvo. Sua mente é o alvo. A Bíblia diz que todo mundo se maravilha atrás da besta. Esse wander é com um O, não um A. Ou seja, não é caminhando atrás da besta, mas é se maravilhando atrás da besta. Ou seja, não estão caminhando atrás da besta, seguindo. Quer dizer que tem a mesma mentalidade que a besta. Ou seja, a ideia é a batalha por sua mente. Então, você vai ter a mente de Cristo ou a mente de Satanás. Agora, vamos ver como eles usam o terrorismo islâmico para atingir seus objetivos, o que eles querem. Aqui está o cartão. Os Simpsons estão com o Charlie Hebdo. Aqui está essa revista, esse site. O Simpsons está com o Charlie Hebdo. Tem três Charlies. Três filhos. Depois desse ataque de Paris, Os muçulmanos, de novo, apelam para que se torne ilegal a defamação da religião. Então, eles não conseguiram passar essa lei lá nas Nações Unidas alguns anos atrás. Então, agora, vamos fazer algumas cabeças rolarem e criar um terror. Vamos usar os muçulmanos. E vamos pedir uma lei contra a defamação da religião. Se essa lei é aprovada, então ninguém mais pode criticar uma outra religião. O que essa lei fará com a mensagem dos três anjos? Qual vai ser o efeito? Não vai poder mais pregar ela. Ou seja, vai acabar com a mensagem dessa igreja. Vamos lá. Schäuble. Esse é um dos ministros mais prominentes no governo da Alemanha. Agora, lembre-se em que tempo estamos vivendo. Não há mais penas de morte. Mas Schäuble diz que deveríamos poder matar algumas pessoas. Então, é levar um decreto de morte, não uma pena de morte, um decreto de morte para certas mentalidades. A minha Bíblia diz que há um decreto de morte, sim. Aqui está o guardião. A Casa Branca resiste a um apelo para se focalizar no terrorismo islâmico em uma conferência de três dias lá sobre o extremismo. Essa conferência tinha o objetivo de prevenir o extremismo violento. Então, eles recusam a dizer que o islamismo é o único problema. Então, se o islamismo não é o único problema, quem que é o outro problema? Por favor, pense como um jesuíta. Quem que é o outro problema? Você. Ok, segura aí. A conferência internacional que começa na terça-feira em Washington vai procurar jeitos para... o que é deterring? Acho que é conter terrorismo caseiro, mas foi criticado por republicanos, mas falhou em, tipo assim, exaltar ou marcar o extremismo islâmico. Interessante. Aqui está o Herald Católico. O Papa Francisco, em Paris, ataca o resultado de uma forma devianta de religião. O Papa Francisco falou que os ataques de Paris são resultado de uma forma de religião em desvio. Por favor, lembre-se que o Vaticano disse oficialmente que, se você critica Roma, você é terrorista. Ele apelou para as comunidades religiosas para condenar o terrorismo. Mas também disse para condenar todos os fundamentalistas. E interpretações extremistas de religião. Que tentam justificar tais atos de violência. Agora, quero explicar um pouco mais. Agora, quero pedir para o Papa Francisco me ajudar a entender o que ele está falando. Então, ele faz essa gentileza e explica aqui, ó. O Papa condena o fundamentalismo religioso e a violência do Oriente Médio. E é isso que ele diz. Um grupo fundamentalista, mesmo que não matar ninguém, mesmo que não machucar ninguém, é violento. A estrutura mental do fundamentalismo é violência em nome de Deus. Agora, eu me pergunto, será que eu estou incluído por essa definição? Porque eu não tenho intenção de machucar ninguém. Eu não tenho intenção de bater em ninguém. Mas, por definição, porque eu sou um fundamentalista que crê na Bíblia, eu sou violento. Ok. Ban Ki-moon propõe o encontro dos líderes religiosos nas Nações Unidas. Ele juntou representantes de 60 países. Eles queriam discutir leis internacionais para condenar esse tipo de atitude. E aqui está a palestra, eu não quero entrar em todos os detalhes. Eles querem combater ideologias que são venenosas. E tudo que alimenta o extremismo. Ok. Vamos voltar ao teatro jesuíta. Agora voltemos ao teatro jesuíta. Esse provavelmente é um dos desenhos animados mais doentios da categoria do tipo Simpsons. É chamado Family Guy, Cara da Família. São nojentos. Eles representam a Deus como um baixinho pequeno sobre uma nuvem de cabelo branco. Milhões assistiram isso. Porque é uma versão para adultos, tipo Simpson. Eles mostram a Deus com prostitutas, bebendo vinho. Eles mostram a Deus olhando para Adão e Eva que estão nus com revistas pornográficas. E mostram outras coisas de Deus que são tão nojentas que eu nem vou falar aqui para vocês. O mundo oculto odeia Deus. O mundo oculto odeia Jesus. O mundo oculto odeia os representantes de Jesus. E agora eles querem colocar isso na mente das pessoas, tanto jovens como adultos, porque isso aqui é adulto. É uma animação, filme animado para adultos. Para dizer quem é o inimigo na nova ordem mundial. Agora escute atentamente o que eles dizem. Aqui está a família. Sentado com esse grupo extremista, esse casal aqui. Olha só como eles estão de uma forma bonita e ereta. E nesse grupo aí, provavelmente pelo que eu sei, envolve cientistas cristãos. Que se recusam a permitir certas medicações. E também tem uma profetisa. Segundo a cientologia. Ah, ok. Então eles não conseguem conversar aqui porque são demasiado radicais. Então eles se comparam a alguém que é igualmente estúpido. Vamos dar uma olhada. É isso que eles estão implantando nas mentes. É isso que eles estão implantando nas mentes. É isso que eles estão implantando nas mentes. Esse louro é um adventista. O que que disseram aqui? Eu não conheço Brian. Que é mais louco ainda. Essas pessoas ou os adventistas do sétimo dia? Então eles colocam a cena onde o metodista e o adventista estão um de fronte ao outro. Agora eu só quero te lembrar que Ellen White foi uma metodista antes de se tornar adventista. E os metodistas dizem que nós adoramos a Deus e vamos à igreja aos domingos. E o adventista diz que nós cremos as mesmas coisas que você, mas vamos à igreja aos sábados. Então, um pouquinho antes disso, a moça perguntou quem é mais doido. Essas pessoas que deixam seus filhos morrerem sem medicação ou aqueles adventistas do sétimo dia? E esse metodista mostrou o quanto ele odeia o que os adventistas creem. Agora também interessante para mim que a perseguição vai começar do lado protestante. E quando o protestantismo pega a mão de Roma, a perseguição será implementada. Olha aqui. Outra vez, agora que você entende o contexto. Outra vez, agora que você entende o contexto. Eles mostram claramente quem eles acham que é o mais doido. Aqui estão as respostas católicas. Esse é um site católico oficial. Que responde perguntas. E é isso que eles dizem. Os adventistas do sétimo dia não podem mudar as suas crenças que a igreja católica é a prostituta de Babilônia. Sem admitir que estava errada sobre a questão da adoração do domingo. Eles não podem admitir que o domingo não é a marca da besta. Sem mudar as suas concepções sobre o sábado judeu. Os adventistas do sétimo dia não podem cessar de ser anticatólicos. Sem cessar de serem adventistas do sétimo dia. Será que Roma sabe quem é seu inimigo? Sim. Será que Roma está maquinando para levar a perseguição a todo tipo de fundamentalismo? extremismo, sim ou não, extremismo? Será que Roma está preparando isso aí contra os extremistas em 27º dia em particular? Sim ou não? Sim. Então, será que estamos no próprio limiar disso aí, dos eventos finais, sim ou não? Sim. Bem. Então, vamos entendermos um ao outro. Então, se isso é chamado de extremismo ou teoria de conspiração, não importa qual é o nome. não importa se você crê em mim ou não crê em mim. O que importa é o resultado final. E o resultado final vai ser a perseguição contra o povo de Deus. Então, eu quero saber quão perto estamos desses eventos finais. E para isso, vamos ter que esperar o próximo episódio excitante. Vamos terminar com oração. Pai Celestial. Pai Celestial. Esse jogo, essa luta xadrez entre o inimigo e Jesus, está em seus lances finais. Obrigado por que nos disseste antecipadamente qual é o plano do jogo. Para que não sejamos enganados pelo caos que vemos aí fora. Mas para que possamos nos focalizar no resultado desse caos. A legislação que vai finalmente erradicar essa pestilência que Satanás quer fazer, que é o Adventismo do sétimo dia. Mas os Adventistas do sétimo dia são teus representantes. Então, ele pode chamar eles de inimigos, os Adventistas. Mas tu os chamas de, aqui estão aqueles que guardam o nome de Deus e tem o testemunho de Jesus. Amém. Então, Senhor, enquanto eu oro, Pedimos para que isso não nos leve ao medo, Mas que isso nos leve para debaixo das asas do nosso Deus Jesus Cristo. Amém. Eu coloco essa igreja em tuas mãos. O único lugar onde ela pode estar segura. E te peço coragem para que possamos fazer o que é certo, não considerando as consequências. Abençoe teu povo. Capacite teu povo. E ajude-nos a cumprir a comissão que é pregar as três mentais angélicas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.